Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Eu sou estuprador agora. Jamais ia estuprar você, que você não merece. Eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Tormulhem, Bolsonaro! Eu espero que dia 28 se reflita o que está acontecendo aqui, que o povo brasileiro expresse no seu voto a sua voz de confiança em Jair Bolsonaro. Nós somos trabalhadores, pagamos impostos, entendeu? Para eles se beneficiaram, entendeu? Então nós queremos mudança. Nós temos que dar oportunidade para quem... Uma coisa nova. Nós estamos cansados. Alguna das frases mais polêmicas de Jair Bolsonaro, não vou combatir nem discriminar, mas se veu a dois homens besando-se na rua, eu vou golpear. O erro da dictadura foi torturar e não matar. Este é o pensamento do homem que sacou mais do 50% dos votos no Brasil e tem posibilidades muito concretas de ser o próximo presidente. O que quer que os heterossexuais continuem gerando crianças para que essas crianças se transformem em gays e lésbicas para satisfazê-los sexualmente no futuro. Contra o fascismo dessas pessoas que querem a repressão, como o Bolsonaro. É não deixar esses fascistas passarem. Isso é muito absurdo a situação que a gente está vivendo na política no Brasil e não pode continuar. Obrigada. 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 Obrigada.